Não tem jeito, eu quero ovo de colher Artesanal, trufado, mas da confeiteira, tá? Ovo de Páscoa industrial, ninguém aguenta mais Todo ano o preço sobe e a qualidade cai Esse ano eu tô esperto e não posso dar bobeira Eu quero ovo de colher, feito pela confeiteira Eu quero ovo de colher, feito pela confeiteira Ovo de Niú com Nutella, brigadeiro, Kinder Ovo De prestígio e de Oreo, sempre tem recheio novo Ovo de Páscoa artesanal, é muito mais gostoso Ovo de Páscoa artesanal, é muito mais gostoso É muito mais gostoso É muito mais gostoso